Este jovem que aparece na viatura de resgate do Corpo de Bombeiros foi atingido por este carro enquanto ambos trafegavam pela Avenida Porto Alegre, sentido a Avenida Mário Reiter, na tarde de sábado. Segundo informações de testemunhas, o condutor do carro tentou realizar uma conversão à esquerda na Avenida Brasil para pegar novamente a Porto Alegre a fim de ir até o hospital regional. Quando fazia a manobra, que é proibida, acabou colidindo com a moto. Ele alegou que é de outra cidade e que por isso não sabia da ilegalidade da conversão no local. O motociclista, que estava indo para o trabalho, sofreu escoriações e foi levado para a unidade de pronto atendimento, onde fez exames, já foi liberado e passa bem.